um legislativo ordinário da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se deixa em apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Em meio encaminhada através do fale com as comissões, em que a comissão organizadora da primeira semana do produtor rural, vivência e prática, curso técnico de agronegócio da Escola Estadual Padlaerte de Oliveira, convido os membros da comissão para participar do evento na cidade de Buenópolis, nos dias 6 a 8 de dezembro do corrente ano. O ofício do Instituto Mineiro de Agropecuária, prestando informações relativas ao requerimento 2.511 de 2023, em que solicita a extensão do prazo de resposta publicado no Diário Legislativo, 20 de julho de 2023. O ofício do Ministério da Agricultura e Pecuária, prestando informações relativas ao requerimento 3.376 de 2023, em nota o Ministério da Agricultura e Pecuária informa que as importações do leite em pó visa cumprir o Acordo dos Países do Mercosul, assinado em 1991. No entanto, o governo afirma que medidas para beneficiar os produtores de leite nacional estão sendo tomadas, como a redução de concessões tributárias de importação, tornando, assim, o leite nacional mais competitivo no mercado. Além disso, operações de aquisição de leite em pó, conduzidas pela Companhia Nacional de Abastecimento, o MAPA e o Ministério de Desenvolvimento da Agrária e Agricultura Familiar, beneficiarão as cooperativas de produção leiteira, reduzindo a oferta e, consequentemente, melhorando os preços repassados aos produtores. O ofício da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 3.788 de 2023, em que solicita providências para implantação de delegacia especializada de repressão a crimes rurais na cidade de Araguari. A Polícia Civil ressaltou a importância da expansão das delegacias especializadas de repressão a crimes rurais e destacou os parâmetros essenciais à implementação dessas unidades. Disponibilidade de efetivo e orçamentária, taxa de demanda e expressão agropecuária da região. Além disso, indica que foram realizados estudos por meio da assessoria de planejamento institucional da Polícia Civil, concluindo-se que o pleito em questão se apresenta como de iniciativa relevante para a instituição e para toda a sociedade, especialmente sob o aspecto da estratégia institucional, taxa de demanda e expressão agropecuária da região. No entanto, relata que o quadro de servidores, no âmbito do nono Departamento de Polícia Civil de Uberlândia, encontra-se reduzido, o que representa um desafio para o atendimento da demanda. Ademais, no momento, haveria indisponibilidade orçamentária para a realização de despesas de capital, sobretudo de fontes ordinárias do Tesouro para o presente exercício, o que seria indispensável para a aquisição dos itens necessários à implantação da delegacia especializada, tais como viaturas, mobiliário, armamento, entre outros. Por fim, afirma que serão adotadas providências com o fim de captação de recursos e designação de novos servidores para a região, sendo que, caso tal providência reste inviabilizada, será averiguada a possibilidade de designação de uma equipe dedicada e especializada na respectiva delegacia regional. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Em turno único, projeto de lei nº 1219, de 2023, deputada Marli Ribeiro, e nº 1361, de 2023, doutor Maurício. Primeiro turno, projeto de lei nº 711, de 2023, deputado Raul Belém, e nº 807, de 2023, deputado Coronel Henrique. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 711, de 2023, no primeiro turno, de autoria do deputado Deleco Pimentel, que estabelece diretrizes para o apoio do Estado da fruticultura de base ecológica na região do Vale de Aquitinhonha. A presidência avocou para ser a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. O projeto em tela pretende apoiar o desenvolvimento da fruticultura da base ecológica na região do Vale de Aquitinhonha, para tanto estabelecer diretrizes tais como a diversificação da agrobiodiversidade, a segurança alimentar e nutricional, a inclusão produtiva, a promoção de trabalho e renda, bem como o desenvolvimento territorial sustentável e a ênfase em pesquisas e experimentos que visem a melhoria da qualidade e da produtividade desse tipo de atividade. Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça salientou a legitimidade da iniciativa parlamentar e a competência legislativa estadual sobre a matéria. Não obstante, apresentou o substitutivo nº 1, que acrescenta a cláusula de vigência à proposição importante para dar mais segurança jurídica à futura lei. No que é próprio dessa comissão, cumpre-nos primeiramente esclarecer que a agroecologia e a agricultura orgânica são práticas produtivas agrícolas que buscam conciliar a produção com a conservação dos recursos naturais. A oferta de produtos alimentares seguros e o desenvolvimento social e econômico de todos os componentes da cadeia produtiva. No mundo inteiro, o mercado de alimentos cujos processos de produção eliminam o uso de agrotóxicos e fertilizantes químicos e ainda que valorizam o desenvolvimento social dos produtores e a conservação do meio ambiente vem crescendo a taxas médias anuais em torno de 20%. Assim, os produtos agroecológicos e orgânicos já presentes já representam parcelas significativas da comercialização de alimentos de diversos países. No Brasil, essa classe de alimentos vem ganhando importância crescente desde a década de 1980 e recebeu grande impulso a partir da Instituição de Política de Fortalecimento da Agricultura Familiar pelo poder público na última década. No arcabouço legal das atividades agroassívo-pastorice, esse desenvolvimento foi assinalado pela Lei Federal nº 10.831, de 2003, regulada pelo Decreto nº 6.323, de 2007, que dispõe sobre a agricultura orgânica e pelo Decreto nº 7.794, de 2012, que institui a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Ainda, quando há análise de mérito, destacamos que a proposição se coaduna com a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica, instituída pela Lei nº 21.146, de 2014, que o objetivo é promover e incentivar o desenvolvimento da agroecologia e da produção orgânica no Estado, cujas ações são destinadas prioritariamente aos agricultores familiares, aos agricultores urbanos e aos povos e comunidades tradicionais. A referida Dorma criou, ainda, o Plano Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica, que deverá congregar esforços entre as esferas estadual, federal e as organizações da sociedade civil, com o intuito de promover a produção e o consumo de alimentos saudáveis. O uso e a conservação da agro-socio-biodiversidade, a oferta de assistência técnica, extensão rural e social, o ensino e a pesquisa de base ecológica de maneira transversal. É oportuno registrar que a importância da fruticultura no Estado foi reconhecida por meio da Lei nº 12.998, de 30 de julho de 1998, que cria o Programa Mineiro de Incentivo à Fruticultura, que busca fomentar a produção, industrialização, a comercialização e o consumo de frutas no Estado, bem como promover o desenvolvimento e a divulgação de tecnologias aplicáveis à fruticultura, em especial os métodos de irrigação e a produção de material genético básico. E, antes do exposto, consideramos que o projeto poderá contribuir para a valorização da fruticultura sustentável, para o acesso a novos mercados e para o fortalecimento da economia regional. Assim, somos favoráveis à proposição e consideramos que ela merece prosperar nesta Casa. Não obstante, com o intuito de melhor encaminhar a matéria, propomos o substitutivo nº 2. O novo texto acrescenta a referência da Lei nº 12.998, de 1998, diretrizes específicas para apoiar o desenvolvimento da fruticultura de base ecológica em todas as regiões do Estado e não somente no Vale do Jequitinhonha. Conclusão. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei, nº 711, de 2003, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, a seguir apresentado. Em votação, o parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei nº 1784, de 2023, no primeiro turno, de autoria do governador do Estado, que dispõe sobre as medidas para a prevenção da introdução e controle de doenças aviárias de alta patogenicidade no Estado e da outras providências. A presidência avocou para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. O projeto de lei análise pretende estabelecer medidas para a prevenção da introdução e controle de doenças aviárias de alta patogenicidade no Estado, com foco especial na influência aviária de alta patogenicidade, ou gripe aviária, doença provocada pelo vírus H5N1. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça testou a competência estadual para legislar sobre a matéria e entendeu que o tema respeita a regra de iniciativa privativa atribuída ao governador do Estado, uma vez que o projeto de lei estabelece atribuições ao Instituto Mineiro de Agropecuária, no exercício de medidas de prevenção e de controle das doenças aviárias de alta patogenicidade no Estado. O governador do Estado, em sua justificativa, atesta que o vírus causado tornou-se motivo de grande preocupação por parte das autoridades do setor produtivo e da população em geral. Tendo em vista a ocorrência de focos da doença em criatórios da Colômbia, por esse motivo, afirma que, diante da gravidade da situação e da necessidade de criação de medidas efetivas de prevenção e controle, não só da gripe aviária, mas também de outras doenças de alta patogenicidade no Estado, mostra-se urgente e imprescindível a aprovação de uma legislação que trate da matéria. Do ponto de vista do mérito, apesar do esforço empreendido pelos órgãos competentes para que a doença não se alasse no Brasil, um dos grandes produtores mundiais de aves, esta comissão entende que é fundamental a preocupação posta na presente proposição como uma possível disseminação da gripe aviária no país, tendo em vista os seus possíveis impactos socioeconômicos no setor produtivo, comercial e de subsistência, além das implicações sanitárias e ambientais. Como lembrou a comissão antecedente, a doença entrou no Brasil pela região sul e teve casos confirmados nos outros três estados da região sudeste, que não Minas Gerais, que ainda não registrou casos, que ainda não registrou casos. Diante desses registros em estados vizinhos, em julho deste ano, o governo mineiro instituiu e a proposição o recepciona. O Comitê Extraordinário de Prevenção e Enfrentamento à Influência Aviária de Alta Patogênica de Cidade, com o objetivo de uniformizar ações de prevenção à gripe aviária em todo o nosso território, assim como procedimento a serem seguidos se for confirmada a contaminação de aves, bem estruturada, com base na realidade da cadeia produtiva, a norma estabelece distinção entre as obrigações de diferentes agentes e segmentos. Criadores comerciais ou empresariais, produtores domésticos ou de subsistência, distribuidores ou revendedores de aves e ovos férteis, cada segmento tem obrigações próprias, uma vez que se distinguem o papel e o impacto de cada um desses atores no enfrentamento de uma epidemia que, porventura, atinge o Estado. No âmbito dos recursos para o combate de epidemia em Minas Gerais, vale lembrar que, por meio de alterações na legislação, essa Casa viabilizou a criação do Fundesa Minas Gerais, Fundo de Defesa Sanitária do Estado de Minas Gerais, entidade privada cuja finalidade é atuar especialmente em ações de prevenção e erradicação de doenças animais sob controle oficial sanitário, permitindo o combate eficaz de zoonoses. Os recursos arrecadados voluntariamente pelas entidades participantes, entre as quais se inclui a Associação dos Avicultores de Minas Gerais, a AVE-MIG, serve para prover ações indenizatórias ao proprietário de animais abatidos, além de custear ações preventivas, de bloqueio e de combate às zoonoses determinadas pelos órgãos de controle sanitário, em prol de todas as cadeias e segmentos produtivos. Sua gestão é exclusivamente privada e não sofre nenhuma ingerência do poder público, o que lhe permite atuação ágil, desburocratizada, eficiente e enxuta. Além da prevenção nos criatóis comerciais, entendemos que, como a doença pode ser propagada por aves migratórias, é preciso que o Estado esteja atento e diligente com relação às medidas de prevenção à gripe aviária, para que ela não se dissemine em nosso território, o que coloca em destaque a necessidade de se controlarem as aves de criatórios domésticos ou de subsistência. Diante disso, entendemos como meritória a proposta do governo de normatizar a atuação do Estado na prevenção e no controle da gripe aviária. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do PL 1784, de 2023, em primeiro turno, na forma original. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Essa comissão gostaria de agradecer a presença dos novos servidores desta casa, desejar a vocês boas-vindas, que Deus possa abençoar a caminhada de vocês. Contem com essa comissão e com os deputados que compõem. Deputada Lúdia Falcão, deputado doutor Maurício, deputada Marli Ribeiro, e o nosso vice-presidente, deputado Coronel Henrique, não está presente aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Passo a presidência ao deputado doutor Maurício para apreciação de requerimento de minha autoria. Requerimento número 4.417, 2023, em turno único de autoria do deputado Raul Belém, e requer seja formulado votos de congratulações com a Cooperativa de Produção dos Cafeicultores do Cerrado de Araguari, com o Carcer, pela comemoração de seus 30 anos de fundação. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Volta a palavra a presidência ao deputado Raul Belém. Muito obrigado, deputado doutor Maurício. Muito obrigado às deputadas pela aprovação do requerimento. Passamos ao próximo requerimento da ordem do dia, requerimento 4450, de 2023, em turno único de autoria do deputado Coronel Henrique, que requer seja formulada manifestação de repúdio ao Ministério da Educação e à Presidência da República pela proposta do documento referência da Conferência Nacional de Educação, CONAI, edição 2024, que recomenda expressamente a contraposição efetiva do Estado, nas suas diversas esferas federativas, as políticas e propostas ultraconservadoras que desejam promover o agronegócio por meio da educação e ideologia que já vem sendo colocada em prática, como se verifica na questão 89 do Enem de 2023, que é enfática ao contrapor-se ao desenvolvimento tecnológico da agropecuária e ao apresentar o agronegócio como uma atividade negativa e não essencial à produção de alimentos. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Não havendo requerimentos, indago as deputadas e aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Não havendo, agradeço imensamente a presença de todos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece, os parlamentares e o público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra-se os trabalhos.